E se for verdade? Preciso lembrar você do que tem lá fora? Era uma vez... Eu tinha alguém de quem eu gostava. E nesse mundo, isso só serve mesmo para uma coisa. Matar você. Preciso tirar alguma coisa da cidade. Ela é só uma carga, Joel. Só quero uns equipamentos simples. O suficiente para ir embora. Acho que tem a ver com aquela garota. Tem tudo a ver com aquela garotinha. Não pode ser muito pior que aqui. Pode? Somos uns ferrados, Joel. Faz tempo que é assim. Não, somos sobreviventes. É a nossa chance. Acabou, Tess. Do que você tem medo? Esse assunto é muito delicado. O que a gente vai fazer? Faça os tiros valerem a pena. Olha, acho que tudo acontece por um motivo. Não temos que fazer isso. Você sabe disso, né? Depois do que passamos, de tudo o que eu fiz, não pode ser em vão.